E é o seguinte, vou abrir uma caixinha dessa daqui de maluco Mil dólares, my friend! Salve, salve, parceiro, pra quem não me conhece Eu sou o Saulo e, manos, a pedido de alguns inscritos Vim aqui novamente testar o Top Skin Site parceiro do César Cigonete aí Na verdade, o dono do Top Skin, é irmão do dono do César Cigonete E a gente, recentemente, começou a fazer alguns vídeos pro Top Skin E aí falaram, pô, Saulinho, mais um vídeo depositando sua grana Mostrando você depositando Pra gente ver o que você vai conseguir ganhar Eu já tinha feito isso anteriormente Mas pediram pra fazer de novo E sem problemas, a gente faz de novo Só que no Top Skin, a gente tem cupom promocional aqui O cupom promocional é o mesmo do César Cigonete Que é o cupom Profit O cupom Profit dá 30% de bônus Hoje eu vou depositar via o SDT Que é uma criptomoeda Criptomoeda é um pouco mais complicado pra você enviar Então eu sugiro que você só use a criptomoeda se você souber o básico E se você erra uma letra, o seu dinheiro vai pro link Mas tem cartão de crédito? Pix, PicPay, PayPal, PagFur, SkinPay, SkinBag Um monte de métodos de depósito que é bem easy peasy Via criptomoeda ainda vai me dar mais 3% de bônus E eu vou depositar toda a grana que eu tenho aqui no SDT Que no caso é 1.376 dólares E a gente vai receber 1.830 dólares Já foi autorizado, agora é só esperar entrar no site Agora são 20 horas e 48 minutos Vamos ver quanto tempo vai demorar para entrar aqui no Top Skin Lembrando também, guys, que tem um sorteio aí exclusivo pra vocês do Top Skin No caso é uma luva Vice Pra quem depositar esse mês de setembro Lembrando também que tem que ter depositado utilizando o cupom Profit E que cada dólar depositado é uma chance de ganhar Outro ponto importante é que quantos vídeos do Top Skin saíram no canal esse mês? Dois! Então tipo, é um sorteio de uma Vice pra dois vídeos A gente não faz muita propaganda do Top Skin aqui A gente é mais fechadão que o CSC GoNet Então às vezes é uma boa oportunidade aí Pra quem quiser participar do sorteio dessa luva Já entrou o dinheiro aqui no site E ainda são 20 horas e 50 minutos Sendo assim foi super rápido Com esse depósito eu posso participar desses sorteios aqui Tem 35 pessoas participando 16 pessoas participando Outro sorteio diário 7 pessoas participando Agora a gente vai tentar fazer o seguinte Aprimoramento Vou colocar aqui 750 dólares Uma baioneta Doppler 3.96% 40 dólares É Vamos querer Primeiro de um lado Outra coisa que eu falei já pro Gringo Top Skin Fazer Manter a skin aqui Toda vez que acaba A gente tem que selecionar de novo Então já apaga Então já toma Ai mano Esqueça tudo Qual o Provérbile Fair Quem sabe faz ao vivo Mais em frente 975 Tá lá Baioneta Doppler Passou o ritear pra vocês Já tá na conta Lembrando que tem um Provérbile Fair Muito semelhante com o do CSC GoNet Então super confiável Essa caixa de Minim deles aqui Eu acho interessante Porque dá pra abrir 100 de uma vez Olha só Gastei 64 dólares Aí vai mostrando E tudo com Provérbile Fair Depois se você quiser conferir o Provérbile Fair Você consegue conferir o Provérbile Fair Dá 100 Só que é super mais rápido Deus Santo Cristo Qual que é a chance de dar bom nisso aqui? Nossa Esquece Terrível essa caixa Precisa vir um triple nine e oito Pra vir Shadow Dagger Freehand Essa caixa é uma bomba Tem que procurar a caixa boa Big Grade 60 doll Carambos A gente tá valorizando demais Vou dar ele tirão, mano É na moral mesmo F Faz isso com nós agora, não F Meu Deus do céu Mais um Pronto guys O agente é de vocês Tudo sob controle Cowboy case MV5 dessa caixa Caixa do cowboy Caixa do cowboy Depois a gente vê como é que foi o resultado Ó, essa M4 é legal Essa Mag7 também é... É, não Uh, fumo Colocar no contrato A única que eu não vou jogar no contrato é M4 Porque M4 é legal Uh, legal Contrato bom Contrato bom Então vou fazer o seguinte Vou pegar essa Alp também Vou pegar esse M4 também Chegou a gente que eu vou sortear pra vocês nesse vídeo A gente tá subindo o preço num nível cabuloso 350 reais Vou sortear esse number key Pra quem curtir esse vídeo Deixar o like Comentar Se inscrever no canal No dia 29 de setembro Em live Irei sortear esse number key pra vocês Ó, a caixa de agentes Me vê 10 caixas de agentes Quero Esse aqui foi bom O resto foi meme Eu acho Vou pegar esses agentes e tudo, mano Porque ele... Ah, não tem O que é que os agentes valorizou, né? Daí deve... Ó, aqui, ó Vou trocar por agentes Tranquilo Esse agente aqui tava 6 dólares Semana passada, pô 6 dólares eu já pego Essa AK Night Beat 7 dólares eu pego Esse agente 7 dólares eu pego Uma Glock Neonor bolada Olha, esse agente aqui na caixa Ele tava por 4,78 Na verdade ele subiu pra 7,40 Que ainda não atualizou o preço dele na caixa Os agentes não para de subir A gente tá vivendo um momento excelente No mercado das skins aí Excelente Com o contrato de 18 dólares Veio uma P90 de 12 Vou pegar essa P90 de 12 dólar aqui Jogar pra um agente Dito, ó Isso aqui não tem como perder 59 Impossível perder Perdemos Ó, não tá mais disponível essa baioneta Então vou pegar uma Butterfly Pra sortear por 3 Butterfly É dentro Que é o seguinte Vou abrir uma caixinha dessa daqui De maluco Abriu uma caixa 650 dólares Uh É cara Mil dólares, my friend É disso que eu tô falando Pronto, aqui não tem como A gente sair mais mal, não 93 Olha que não foi nenhum provébile muito alto Chegou a Butterfly, guys Pra sortear pra vocês Essa Butterfly vale 5.500 Ai, velho Deu bom demais E olha A gente pode trocar essa Super Conductor Por uma Tá te vive falando Pra eu pegar uma M4 Poseidon Pra mim, velho Eu não vejo muita graça na Poseidon Mano, eu vou pegar essa Poseidon Só pra agregar mesmo Vai pra frente Eu pego e sorteio Essa Poseidon Vou fazer o seguinte Pega a visão Essa caixa aqui Custa 640 A gente tem 110 dólares Mais ou menos Pra tentar alguma coisa Eu tenho 11 tiros De 10 dólares Em uma Talão Case Hard Um Aí eu vou abrir mais uma daquela E sair na Gucci Tá ligado? Porque a gente já tá no lucro Aí garante mais uma caixinha ali Legal Meu Deus do céu Não dá pra saber se vai pagar Ou se não vai Vamos, fé Mais uma caixa de 640 dólares Pra acabar, guys Foi Ai, podia vir mais um Foda Para, para, para Tá, tá, tá Essa mag não é badaras, não 400 Ok, ok Tá ótimo Tá ótimo Pegar essa Handwrap Cobalt School Eu sei que todo mundo gosta Então pra fazer um sorteio dela É coisa fácil Pra fazer um sorteio a ela Já era A gente depositou 1.371 dólares 7.561 reais Vamos ver quanto a gente ganha 347 97 55 Eu nem lembrava dessa Alpen 328 Acho que foi de conta Foi o contrato que a gente fez, né 47 223 37 5.516 46 7.962 44 2.628 17.330 6.142 dólares A gente depositou 1.337 A gente depositou 7.500 reais Virou 17.330 Foi um profite De 10.000 reais Em relação ao valor depositado E valor das skins Na Steam Ok Então é isso, guys Deixa eu mostrar Essa gente lá dentro do jogo, né Eu acho que é Poseidon Só o resto A gente já sabe Como é que é Esse agente aqui O Number K Eu vou mostrar ele também É o sorteio aí pra vocês, hein Pra quem curtiu o vídeo Deixar o like Pra quem for inscrito No canal E comentar O link do Top Skin Vai estar aí na descrição E o cupom aqui É o cupom PROFIT É, o formulário aqui Do sorteio do Top Skin Vai estar na descrição também Cada dólar depositado É uma chance de ganhar Esse sorteio aqui Topzera também Ah, e esse daqui É o agente de vocês, ó Ele é da hora Ele só podia ter a manga Dobrada, né Que aí ia ficar mais legal Mas ele é legal pra caramba Agora deixa eu mostrar pra vocês Essa M4A4 Poseidon Que eu ganhei pra vocês aí também Vou sortear em breve Mas vou curtir ela um pouquinho Float 0.07 É o float mais próximo De uma Factory New Aparência de uma Factory New Até gostei, velho Até gostei E olha que eu não sou muito fã De Poseidon Então é isso, meus lindos Top Skin Cupom PROFIT 30% de bônus No seu depósito O link tá aí na descrição Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam do sorteio Do Number K aí R$350 Se a gente vai Pra quem deixar o like Nesse vídeo Se inscrever no canal E comenta Comenta Deixa o like E se inscreve Tamo junto Um beijo E fui É nóis E aí Legendas por TIAGO ANDERSON